Música O extensionista Alex de Melo Rubim esteve na propriedade da agricultora Neiva Souza da Silva no município de Palmitinho para mostrar como foi feita a adubação orgânica na lavoura de milho. Vamos ver agora como o manejo e os cuidados adequados em uma lavoura podem dar bons resultados. Música Bom, então nessa lavoura aqui da produtora Neiva, Neiva da Silva, foi trabalhado com adubação orgânica de cama de aviário e dejetos líquidos de suínos. Primeiramente a gente fez a análise de solo, coletou a análise de solo com a profundidade adequada, de 0 a 20 centímetros e mandou para o laboratório. De posse dos dados, então, foi calculada a quantidade necessária de calcário e de adubação orgânica. Na aplicação do calcário, que foi em torno de 12 toneladas nessa área de 3 hectares, 4 toneladas por hectare, foi aplicado junto à cama de aviário. Foi incorporado uma profundidade adequada e depois foi realizado o plantio do milho. Os dejetos líquidos de suínos foram aplicados também antes do plantio, na proporção de 50 metros cúbicos por hectare. Então, como a gente pode ver, é uma lavoura que está bem sanitariamente. Claro que teve todo um trabalho por trás de controle de ervas daninhas, aplicação de inseticidas contra a cigarrinha, três aplicações depois da emergência, devido ao fato da pressão da cigarrinha esse ano que vem ocorrendo nas nossas lavouras. Então, a gente está vendo que está uma lavoura muito bem implantada, bem sadia e que vai proporcionar com certeza os grandes resultados. Acreditamos que a adubação orgânica realizada nessa lavoura seja o diferencial para isso. Então, como aqui no nosso município tem bastante cama de aves, cama de aviária, viárias e por questão de suínos, isso vai ajudar na produção da lavoura. Importante ressaltar também que a gente vem trabalhando no município com a questão da análise de solo. E a agricultora aqui é uma que vem seguindo essa recomendação. Ela faz a análise de solo de suas áreas, onde vai ser destinado os dejetos dos seus suínos e dos vizinhos também que vêm. E aplica conforme a recomendação da análise de solo. Nós da Emater, nós recomendamos, fazemos o cálculo conforme a análise de solo, nós aplicamos a quantidade necessária para suprir o nutriente em menor quantidade e complementamos com a adubação química. No caso dessa lavoura, foi apenas 300 quilos de adubo químico. Em torno disso também, 300 quilos de adubação nitrogenada. Isso gerou uma economia muito grande, porque a média das lavouras aqui na nossa região, para a expectativa de produtividade que eles pretendem colher, gira em torno de 400 a 500 quilos por hectare. Então, tem essa vantagem também, a adubação orgânica, a diminuição de custos na propriedade, além de ser ambientalmente sustentável. Sou Neiva Sons da Silva, trabalho com suínocultura, tenho um creixário. Para a ocupação dos dejetos de suínos, nós plantamos milho, e isso faz com que, na utilização desses dejetos, diminua muito o custo da produção, e isso diminui o uso de adubação química. E aqui a gente faz essa aplicação, foi feita a análise correta do solo, e em virtude disso também foi utilizado o calcário, uma adubação orgânica. E também a gente utiliza os dejetos de suínos, e aí diminui o custo com a utilização de adubo, ureia. Estamos tendo ótimos resultados na produção, ela é muito significativa em relação a outras lavouras próximas, onde não é feita uma análise correta do solo, e onde também não é utilizado esses dejetos de suínos. Então, estamos muito contentes com os resultados e vamos continuar dando sequência a esse trabalho que está sendo desenvolvido aqui na nossa propriedade. A nossa região é uma grande criadora de suínos. Um suíno adulto produz, em média, 4,5 litros de dejetos. Esse dejeto, ele é de grande importância para a nossa agricultura, principalmente em áreas de milho e pastagem. Portanto, é importante que os nossos agricultores, os nossos suinocultores, usem de forma adequada e correta esses dejetos, que são importantes para diminuir o custo de produção. Então, é importante cada vez mais o agricultor fazer esse monitoramento da quantidade, da qualidade, o momento certo de aplicação. Nossas equipes, nossos colegas estão preparados para fazer essa orientação aos nossos agricultores. Nesse dia tão especial, que é o Dia das Mães, gostaria de agradecer a Deus por ter me dado a essa mulher como minha mãe. Uma mulher companheira, batalhadora, mulher forte, guerreira. Ao mesmo tempo, uma mãe tão querida, cuidadora, tão amorosa. Muito obrigada, mãe, por tudo. Obrigada por existir. Obrigada por ser tão especial. Te amo, mãe. Olá, hoje eu vim desejar um Feliz Dia das Mães para todas as mães, mas principalmente para a minha. Mãe, eu quero te agradecer por estar sempre ao meu lado, sempre me apoiando e sempre me incentivando a seguir o melhor caminho. A vida é bem complicada, mas com o apoio de uma mãe, tudo fica mais fácil. Eu sou muito grata por ter a minha mãe sempre comigo, todos os dias. E eu quero te dizer que eu te amo muito. Gostaria de desejar um Feliz Dia das Mães a todas as mamães rurais, especialmente a minha, a Dona Zilene, que é a minha base, que sempre me ajudou, nunca deixou eu desistir dos meus sonhos. E tudo que eu sou hoje é por causa dela. Tudo que eu aprendi, tudo que eu sei é por ela. Por essa mulher maravilhosa que eu amo tanto e que para mim representa todas essas mulheres e essas mamães cooperativistas do nosso país. E veja a seguir, em Condor, no Noroeste Gaúcho, produtores de leite capricharam na construção da sala de espera para as vacas que produzem leite, para melhorar a qualidade de vida dos animais e a qualidade do leite. Nós já voltamos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti